Música Televidente de Canal 22 recebeu um saludo cordial e um feliz anoche e bom venida em um programa edição especial na caminha para Viva a Dona Day 2014 junto com a Mary Joan Foundation e aí há aqui um dia a mais onde a Mary Joan Foundation está preparada para o dia aqui grande onde vai estar consente aos clientes da Mary Joan Foundation que estão convivindo com um câncer de peixe, que estão com os survivors mas para conhecer a boa noite, eu tenho junto com a senhora Rosina Nava Fradel que está vice-presidente da Mary Joan Foundation quem tem que dizer boa noite e bom venida, Rosina Obrigada Sandra, boa noite televidente e um beijão mais, Sandra muito obrigada para a Mary Joan Foundation do meu programa Para mim é um prazer, welcome Rosina e outra banda me quer introduzir a senhora Rosa Van der Beesen que é uma pessoa que organiza e prepara cada actividade de Mary Joan Foundation a noite está uma noite especial, onde nós vamos conversar e assim aqui também conscientizar nós ladies, nós damas de Aruba para colocar a trata de enfermedade de câncer no peixe nós vamos começar com a Rosina, Rosina um dia mais, é tempo que está bom assim ali, nós vamos preparar para celebrar uma noite bonita, um dia de Viva a Dona Day conta-nos um pouco acerca de atividade aqui Sim, Sandra, está aqui de sete anos, acaba com a Mary Joan Foundation está fazendo Viva a Dona Day está aqui, está um dia com nós especialmente para todos os homens que estão sofrendo de câncer a troca é não está para nossos clientes não só, mas está para todos os homens que estão sofrendo de câncer qualquer sorte de câncer, vou por acudir para nós, para passar o dia aqui um dia alegre, um dia dulce, um dia para o Rocha Pemper Exato, aqui está um dia super especial, para mim está vários anos que está junto com o Bolsonaro para o que está tratado, é um dia bonito aqui, o que vamos colocar assim onde o Bolsonaro está consente cada um dia paciente, todos os homens que estão convivendo dia a dia junto com o Bolsonaro, conta-nos um pouco, Rosina, ideia aqui, como ela nasce para criar a atividade aqui Bom, é uma atividade que nasce, é um dia de quatro pessoas, que estão ajudando a um cliente então, então, eu sei lá, como decidir, é, isso é uma ideia, não somente para a gente que tem que tomar um cubo para descansar, mas para todos os homens que estão morrendo, então, quatro pessoas estão bem juntas com a conta-bisa, para o outro, então, Viva a Dona Day tem uma atividade que não estávamos assim na Rúba só na Rúba também, na Rúba também tem Viva a Dona Day, também tem uma atividade que não estávamos assim em 1 minuto de meia, então, de verdade, quando a gente está basicamente, a gente estávamos aqui na Rúba só e a gente estávamos aqui na Rúba só com a gente, então, assim, a gente começa a acercar ou, enfim, na mesa onde tem, isso é uma calentera, na mesa onde tem salão, então, quando a gente invita a cliente na Rúba só com a gente, para passar um dia, para passar um dia, então, assim, aqui, pouco a pouco ela cresce, 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 até a boca, então, é um, bastante grande, que nós temos, que, nossa, nós temos riba, sem cliente, está acudindo na Rúba aqui, qual está a oportunidade? É um dia super bonita, a minha servida, um dia com um cliente, não te aguardo com senti, a minha minha cena, mas eu, verdade, mirando que, no momento, você não tem experiência, Rosina, com a paz, dor de essa aqui, um dia, assim, está, está, contente, você está, assim, bom, contente, você está, bom, contente, você está, bom, alegre, você está compartilhando com outro, você, cliente, que também está passando de mesma dificuldade aqui, conta-nos um pouco, Rosina, qual é o dia que está começando, qual é o dia que está começando, qual é o dia também, de Viva a Dona D? Bom, eu quero, ah, para, ah, para a Rosina, para o papir, não tem um dia, mas eu digo, Rosina é uma devida completa, a gente é um atividade aqui, a nossa diretiva dando todos os apoios que estou fazendo, muitas vezes na nossa diretiva, não estão quase as básicas, mas Rosina é um atividade de detalhes da gente aqui. Rosa, praticamente, a minha vez é sempre, Rosa Amorosa está em motor atrás de cada actividade. Seguro que sim. Para mim é um prazer, Rosina, léganos conversar com a doña Rosa Amorosa, assim a minha vez é sempre. Bom dia, um viajamento mais perto a nós. Conta-nos, Rosa, de uma bonita actividade aqui, Viva La Dona Day, para compartilhar com os televidentes, com o povo de Aruba. Que é a natureza que você está assistindo hoje em dia, Viva La Dona Day? Em primeiro lugar, boa noite, Sandra. Um beijo mais. Hope, hope e danke para a oportunidade que você está dando na nossa fundação e para nós por trazer informações e fone via seu canal. Danke na televidente que sempre está a apoiar-nos. Um coração, hope e grande para você não. E para a sua raiatura e a informação que você está dando na nossa fundação. Hope, hope e importante para a sua verdade, Mary John Foundation, da fundação, que está trazendo, que está apoiando e que está ajudando. É paciente, que está passando, dor de dificuldade aqui, com cáncer de pecho e também turno na família. Me imagina-me, num momento que você tem uma notícia assim, não está fácil, mas é verdade, Mary John está a fundação, que está dando um sustento. Vamos pôr assim, para o que está tratando com a enfermidade aqui. Conta-nos, Rosa, Viva La Dona Day, um viajamento mais, vários anos, para me estar um placer de estar junto com você. Conta-nos, para compartilhar com os televidentes, o que você está organizando, o que o dia aqui está significado para você, para a sua fundação. Bom, é só que tem um dia, um grande para a nossa, você está em nosso trece. Todos os clientes juntos, não os clientes só, mas todos os clientes estão sofrendo de câncer e foco. Eu quero fazer uma enfatia sobre isso. Não é só para os clientes de Mary John, mas todos os clientes estão sofrendo de maldade aqui. que não pode começar a chamar no centro, inscribir para assinar o dia que está chegando para você buscar um voucher, para você ir para o Pemberday. De maneira que a Rosina avisou, a Sandra, o dia que está aqui é uma cena bonita para sobre o Kiko. Aqui é uma cena bonita para todos os salones e os salones que estão nos aproximando para trabalhar juntos, para trabalhar juntos no dia que está no estabelecimento, nos clientes e todos que estão absorvendo o cáncer aqui, um dia de Pemberday. Um dia que não faz nada. Então, não vai, não vai fazer manicure, pedicure, tem que fazer massagem, make-up, etc. E você pode não sentir na mesa, apesar de tanta coisa trajetória que não tem que passar e duro, assim, vou pôr biste, vou pôr make-up, vou pôr assim, vou pôr outra coisa. Então, é isso aqui para estimular a gente que, hey, me pôr. Vou pôr com dolor que vou pôr, vou pôr tem dolor, vou pôr tá sufriendo um momento, e... Mas isso não é uma parte de uma coisa pequena, onde a minha região está vindo, vou pôr também. Então, é isso aqui algo que não está dando, empurrando a gente para não pôr sair e ir. Exatamente. Um dia de atividade. Um dia, sim. Um dia que está viva a dona Dei, que está vira grande e... Anha para anha. Anha para anha está crescendo. Anha para anha. Sabe, da maneira que Rosina avisava, sabe que está dando uns de sete anha acaba. Sete anha. Sete anha que está fazendo viva a dona Dei. Então, é algo incrível que na mesa chega, hey, que dia está... É um gosto muito agosto. Sim. É um gosto muito importante. É um estimulante também. Para a verdade, de maneira que Rosina acaba de mencionar, não me aderir, vou estar passando de algo difícil, mas vou pôr. Sim. Você quer dizer que está um estímulo mais grande mesmo, que você é uma organização sempre assim. A mí está aportando, a mí está encantando, ajuda. Você é uma organização mais boa, com uma família muito perto também. Sim. Passando de dificuldade aqui. Sim. Mas eu quero que a fé, a fé sempre, a nossa nossa, segue para sair para diante, com o qual Papa Dio mandava. Eu penso que está um cruz e penso que o Papa Dio manda cada um de nós que saque o nosso carrega de vida. Não. A minha vida sempre, na minha casa, a minha vida sempre, a minha três e saque informando e outras, sempre que está chegando a Mary Joan. Não a Mary Joan, pois é uma coisa aqui. Não está passando uma maldade que podemos pensar de Deus. Não. Deus pode pensar de Deus todos os dias, em cada momento, sem qualquer problema, importa o rabo, a família, a maldade, o que seja. Mas se eu tenho confiança em Deus, e se a fé está grande, segura, segura, eu vou avisar com a fé, vou sair de lado e ir para isso. Quão duro que está, quão está a dar algo, mas se eu tenho fé dentro de Deus, meu Deus, essa é uma coisa que eu tenho mais ganha de viver. Essa é a mais grande. Na espanhol tem um dito, talvez, a fé mueve montaña. Seguro que sim. Nós aqui, verdade, não sei que você tem aqui. E eu quero que você está fazendo algo grande, rosa, para o que trata os clientes aqui. Conta-nos como é inscrito também, se tem um cliente no momento que está nos assistindo, e nos quer formar parte conosco, o que é que você está fazendo? Ah, sim. Bom, nós vamos nos chamar no centro, o número de telefone está 588-9999, e nós vamos nos chamar, e nós temos Consuela, e a mim mesmo também está. Llam, inscrito, põe o meu número, o meu número de telefone, assim que o voucher no outro custo está dentro, e nós temos o poder, nós vamos nos chamar para você, você também busca o voucher, e o dia é, não está fazendo nada, nem bar, nem mob, nem na cozinha, porque o dia está vivo. O meu número é dinâmico, é um dia grande, nós vamos nos conversar com Rosina também um rato, eu quero atender aqui também Rosina, há pouco também um survivor do que trata de breast cancer. Conta-nos, Kiko, há pouco o que quer compartilhar? Nós temos um programa também para conscientizar, lógicamente, nós damos um abraço, nos quer para nós também proteger, há pouco a paz de nós aqui. Kiko, o que quer compartilhar com ela hoje? Boa noite. Boa noite. Na nossa vida, roupa e viaja, uma pessoa precisa conhecer a sua curva, você está prometendo que a nossa vida é urgente, conhecer o meu peito, não tem vergonha. Uma vida, cada uma luna, segura cada uma luna, é controlável mesmo. Passa uma grande boa peito, sente boa curva, ou se tem nada estranho, se tem um dor, se tem um rinchamento, se tem um rash, o que é que eu vou colocar. Então, sim, eu conheço a culpa. E não tem medo, não tem medo, só a outra pessoa que tem que ver com a breast cancer, se eu vou constater no tempo, a rede para o survival da roupa é alta. Então, quando a roupa é que eu vou constater no tempo? E aceita a dor de, a roupa e viaja, não tem que ver com a mamãe, não tem que ver com a roupa, mas tem que ver com a roupa, eu vou chegar mais à higiene, não? Exato. Eu quero saber uma parte de roupa importante, de maneira como a Rosina acabou de mencionar, o mês, por um autocheque, e vamos ver cada luna, cada duas luna, e o mês vai estar guiando o mês, e no momento em que eu vou constatar algo, que eu vou avisar, é isso aqui, não está bom? Atender a minha senhora na rua, eu vou avisar, e pedir para ver o mês, para assim que botar no tempo. Agora botar no tempo, eu também penso que sempre vou fazer algo, sempre algo para guardar para mim. Não, aceita seguro. Aceita um fato, que se botar no tempo, eu espero que guardo assim. Tem algumas coisas, que dia para dia, tem mais coisas que vão ajudar a gerar câncer, então, se não cumprir o câncer também, tem algumas coisas aqui, tem algumas coisas que estão aqui, tem algumas coisas que estão bem novos, tudo isso não, mas eu quero fielmente conhecer a roupa, e controlar a roupa, de forma mais efetiva que tem. Então, eu vou avisar também, as pessoas que estão aqui, não passam a dor de essa aqui, eu vou proteger o mês. Vamos falar assim. Rosina, me está encantado de conversar com você, de Mary Joan Foundation. Conta-me, há um mês, qual é a organização aqui? For de momento, vamos falar, como se reconhecer, como se juntar, Conta-nos um pouco de sua própria experiência. Bom, eu conheço a Mary Joan Angelica, há muito tempo, então, eu conheço a Mary Joan Foundation, há muito tempo, então, eu conheço, e depois, agora, com o mês, há uma doença de câncer, mas há um monte mais, com ele, e, olhando a minha experiência, o que acontece com diferentes procedimentos, com diferentes médicos, então, tem que dar-me duro, então, eu me disse, hey, é, por diferente, por outra maneira, então, eu me disse, como me pode ajudar, como me pode fazer uma diferença, então, eu sei, a terceira minha hora na Mary Joan Foundation, como eu quero que, via a nossa organização, me pode chegar a fazer uma diferença, para outro não, não pode ter uma falta, não pode ter uma falta, mas também, com o bairro-bês. então, é, meu estímulo, para que, com a minha mãe, a Mary Joan Foundation, para me ajudar a outra, para que, para que, para que, para que, para que, para que, tenha um tiquinho mais mútuo, com o Bolsonaro, um cliente, que está acudir na actividade, de nossa fundação. sim, aqui por lá, mas vai repetir, o número, o número no centro, está 588-9999, e, eu, com a minha mãe, 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 CDC, com a minha mãe, nossa vaipe, nossa vaipe, de sua forma. Exato, nós me servizamos da voz, de experiência, compartilhando conosco, survivors, e me servizamos com a senhora Rosa, também está um survivor de lo que trata de breast cancer. Compartir conosco um pouco, nós estávamos vivo na Nova Day, nós estávamos junto com Mary Jones Foundation, de senhora Rosa também, própria experiência, vão para o ensino no momento, com a senhora Rosa, com a senhora Rosa tem breast cancer. Como a vida está mudando? O que está acontecendo no momento? Bom, sei da maneira que está vista, cada quem, cada pessoa está de diferente forma. É algo que está mudando a vida por completo, no sentido de maneira que eu estava, eu nunca me interessa que eu estava mais com a vida, mas sim que eu estava mais conscientemente. Então, no meu caso, eu não me interessa muito tempo, para me dar parte da minha vida, porque eu estava mais com a complicação. Mas, sim, eu me fiz, eu me ajudava, e, obrigado à Mary Jones Foundation, que me alugue de ir a dar em dia, que eu pudesse passar mais de dia. Mas, não é assim, de maneira que a senhora Rosa está muito preocupada, agora, com a senhora, a senhora Rosa estava modelo de Mary Jones Foundation, em um viajo de, segundo me, de dois pen cronways, a minha Rosina estava modelo de tempo, então, a senhora está estimulando, que, já, vai seguir, então, a senhora está viva. A minha, atualmente, a minha energia, vai seguir, de uma e trece, a minha experiência, que me apagou na bolsa, com o qual, que eu amei a casa, será uma culpa para ela, que eu não quero fazer com a gente, e, se eu não quero fazer com a bolsa, eu sei, porque, é algo que está chegando, mais, de uma bolsa, que eu não quero, nem ganar, nem de papel, então, nós não me estressei, em vez, vou ir de lá, e vou ir atrás, mas, sem embargo, vou ir a certa atividade, cada fundação, que eu não quero, que eu não quero, um leis, ou uma atividade, de papia, compartilhar, e dar opinião ao outro, dar a cada um alimento, de palavra, e isso eu quero, para seguir, e, verdadeiramente, eu quero agradecer a Deus, e também, eu quero agradecer, junto com a equipe aqui, com o time que nós temos, da Marriott John Foundation, para ajudar, criar atividades, para poder, para poder, para poder, para poder, apesar de tudo isso, a vida, e de uma boa maneira. Uau, excelente, Rosa, eu vou dar, essa palavra, assim, é motivo, com a experiência, que eu vou passar, e para motivar, ou é, que está passando, de dificuldade aqui. Rosina, léganos, Rosina, primeiro, quando nós vai com Roxana, que está, full clara, e está, full make-up, de Cassandra, na Blush Beauty Salon, para também, compartilhar sua experiência, conosco. Rosina, me tem, mira, bonita, t-shirts, para trás de mim, então, eu quero compartilhar um pouco, para o povo de Aruba também, bonita t-shirts, que Mary-Jones Foundation te oferece. Sim, nós temos uma coleção nova, de t-shirts, que nós temos uma coleção nova, 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 nós temos uma coleção nova, de Facebook também, então, então, nós temos uma coleção nova, de t-shirts, a gente, assim, amique, amique, amique. Wow. Sim, o t-shirt, é muito bonito, a gente, a gente, um, para passar, buscar ela no centro. Quanto custa, Rosina, para cada t-shirt? 20 florim, sim, eu, minha marina, 20 florim, então, nós está, abri, de setorimente, com quatro, um, hora de break, com a me, mas, vamos passar, anytime, Você vai buscar o seu t-shirt e contribuir com a Mary Joan Foundation. Para conversar com ela também, para escutar sua experiência e depois para chegar ao final do programa de edição especial aqui, onde nós temos mais programas durante a semana com mais e mais informações sobre Viva a Dona Day 2014. E nós temos uma conversa com Roxane, está claro para nos juntar no set da noite, nós queremos chamar Roxane, um bom vinho aqui na Blanche Beauty Salão e no programa aqui, edição especial de Viva a Dona Day 2014. Roxane, boa noite, contenta de mirar. Feliz noite, Pavo, Roxane. Conta, boa noite, Televidente. Roxane, abro sendo uma cara super bonita, de maneira sempre. Como é que você vai, Roxane? Obrigado, Deus. Você está beando bom. Sim, é de dois viajar com muita raiva e maldade, mas, por exemplo, positivamente, de maneira sempre. Wow. Roxane, nós me servizamos com o Televidente Nampa nos lembra um pouco a participar também do Pink Voices Song Festival, onde está uma guest star que Roxane apresenta a cena bonita junto com a Mary Joan Foundation All-Star Band e ela canta Viva a Minha Vida. Roxane, não sei se você está mirando um pouco energético, você está mirando um pouco positivo, algo que eu quero avisar, porque isso aqui está algo sumamente importante. Agora você está passando de algo difícil. Conta-nos um pouco de experiência, Roxane. Você está mirando um pouco de experiência que você está passando de novo. Você está passando de novo. Você está passando de novo. bem, eu estou passando de novo. Eu não me encontrei, mas quando eu viajo aqui, eu quero que eu peguei um pouco mais forte. E quando eu passei no dia, eu peguei um pouco mais forte, então eu peguei um pouco mais forte. Não sei se compreende agora, Roxane, que agora eu vou curar, vou passar do dia para me viajar, vou ter que controlar e o resultado é que eu vou repetir a mesma banda de peixe. Eu tenho uma banda de peixe, sim, eu quero decidir que eu não me engano de peixe, então, eu tenho dois jovens e eu não me engano. Eu tenho um jovens, mas eu não tenho um buraco, então eu tenho um buraco, então eu tenho um buraco, mas é um res. A banda de gordura? Mas é uma alergia? Eu tenho um alergia, então eu não quero ir. Eu vou passar do cidadão para cidadão, não dá uma diferente crema porque não quer um rash e ao fim ela decidiu não ela começou um rash ela começou a virar grande então ela decidiu a biopsia e ela saiu positiva Roxane, o que é que está passando dois dias aqui para dois viajar nós temos um programa de conscientização junto com Mary Jo Foundation e a fundação que está estimulando as mulheres, as damas bonitas de Aruba controlando isso no mês Kiko, o que você quer compartilhar? O que é que você quer dizer as mulheres de Aruba hoje? Bem, eu quero dizer que o meu nome é é duro é duro, é duro, é duro é duro, é duro Deus te deu sempre um teste de minha vida então eu e o meu nome e eu sempre me enfrento positivamente e sempre com um sorriso ninguém sabe que Roxane botou a Roxane com um caribão sempre botou a Roxane Tahari Deus eu estou em frente Roxane, é verdade eu estou admirando eu estou admirando a sua natureza eu estou admirando a valentia a fé, a positivismo que eu tenho e vou transmitir e eu quero comentar também eu quero comentar também Saki me te acorda vou comentar depois de a primeira viaja Roxane sai no estado e raiou um bebê conta-nos um pouco de isso aqui bom, sim depois de 5 anos depois de 3 anos eu estou em estado um bebê muito grande mas um bebê é uma mulher chamada Joviane e já para nós está é loucura de casa tinha um ano e meio um ano e meio um ano e meio depois de 5 anos como passador de uma enfermidade vou sair em estado e raiou um bebê exato excelente Roxane e até me saco uma notícia muito importante compartilhar com mim me saco compartilhar com nós mas muito próximamente nós vai ter boa notícia de Roxane com sua parede sim eu estou em casa roxane isso aqui é outra bendição nós estamos super contentos de verdade enquanto que tu nos apoia eu espero que a gente que está estimada Mary Jones Foundation Dona Rosa Amorosa Rosina gente recrú você sabe que você está convivindo junto com outro então eu imagino algo incrível você sabe que você passa e compartilha e com a notícia aqui eu estou contenta com essa bendição de matrimônio e eu gostaria que a gente é um survivor wow a gente vai ter um exatamente e para que tempo isso aqui está em oktober em oktober próximo a câmera na canal 22 vai ficar pendiente para que a gente aqui e isso vai muito divertido eu não te imaginava com a gente agradecido porque eu acho que não está fácil eu espero que a gente agora está passando de algo difícil não importa o que é minha papia e eu estou mirando o positivismo e eu sei que está bom para ter que ir para adelante para todos eles que estão mirando no momento que está indo ou entrou algo assim na difícil siga com a fé siga com a esperança e Deus te ajudava pago por seguir vai adelante exatamente sempre positivamente uma última pergunta por menos vai nos que seguir conversando vai ter mais programa Ruxen o que é o Mary Jones Foundation que significa para a gente Mary Jones Foundation é uma fundação para mim tremenda de como Mary Jones Foundation não está nao porque é verdade e para mim é uma etapa como é passada e eu não conheço eles aqui e eu não sei para o mês e Mary Jones Foundation assim a mim não siga com a gente eu tenho que lutar para a vida eu tenho que siga com a gente que não tem atividade que não tem não tem de laster um curso que pode sentir mais tremendo se nota para a Mary Jones Foundation Roxana nota smile assim e Kiko Viva la Dona Day Kiko sabe que dia bonita aqui está para você wow e dia é para a minha roupa do chipe sobre a minha passada tem um massage aqui direto aia unha pia make-up então eu me senti uma reina excelente televidente Aruba aqui está uma voz e experiência Roxane afer que para dois viajar está passando dor de enfermedade aqui de breast cáncer e mira com positivo mira sua energia e aqui vai para todos os clientes que está passando dor de aqui sigue para adelante sigue lucha aqui está algo grande e junto com papá dios junto com mary joan foundation nós estamos para adelante exatamente wow excelente roxane a minha que é agradecido mais para estar junto conosco aceitar invitação para chegar aqui na blanche chécanos bota luciendo espectacular prometo nos vai nos vai casi na parte final nos quer ilustrar de momento aqui com como hair do está de momento aqui segura agora aqui é até realidade de mim agora aqui minutinho é cabeça começa a crescer acaba des contento pois é começa a crescer é muita esperança é vou seguir para adelante e o xe não está garantizado que o papá dios vai mandar o tour sobre bendicionan mas vou seguir para o octubre está 10 next coming up e nós estamos pendientes e nós sabemos que vai ter saúde mas vou seguir para casar para o futuro casar e também para o eu e a minha família que te estimamos obrigado 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 e obrigado para o make-up mas queda muito bonito obrigado 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 nos passa para Rosina também para a sua parte final Rosina vos palavras a mim que seguir conversando com você Rosina vem com sin energia fantástica vos palavras Rosina promete que nos clausura a noite bom já manera eu estava com Rosina com sin energia nos está acercando a turno e foi ainda tamo não acercamos ainda vos vim está vim aqui conosco contabisa nos tem nos tem pavo acercanos nos te ajudamos nos temos social worker nos temos psicologo nos te ajudamos famílias se quer nos te ajudamos todos gente com tem maca ronde pavo passa dourdi contabisa e maleza aqui Rosina está fuerte está duro me está me está aqui que está se bota e fona no sentido bozo e maleza é aceita trecebo a bo acercanos bota raya amiga bota raya sostén bota raya outra vida de outra perspectiva das nos evita tur tur client af client paixan na e fona que ainda no acercanos todos pas acercanos esta free esta free beleg das mita sigur que emal bo acercanos y bo binde nos familia bo ta queda wow excelente Rosina macho macho danki na nos vai pa doña rosa amor rosa tambe su último palabra nan mita agradecivos na imensamente pa junto con doña rosa vos palabra nan promet con nos claus era no sandra na promenica mi que agradecivo un viaja mas trobe na roxana mia amiga stima danki pa aceptar evitación pa ta junto con nos a noche y abo e fo dize a manos na 588 99 99 a tambe mi que no lag saque fo e nota especialmente pa gente moje so misa y fona tijende hombra nantambe cota sufriendo de cáncer dize ama pone bon nombra nos pobe mandava un barbero tambe botame di ma di haya e pamper de aqui un bes mas na bosunan na nos cliente dan cota wak nos via e programa aqui si bono a llama inda llamanos manhã na 588 99 99 pone bon nombra bo numbre telefón pa assina botame tabu hort e dia tan special aqui con nos de mary john prepara pavo mashamashadanki mi mester agregar cu viva la donna data dia 21 de mei próximo assina ta llama 588 99 99 inscriví e participe e forma parte de maravilloso crew aqui de mary john foundation mi que agradecim by am rosina mashamashadanki roxan hopi forza sigui padilante rosa mashamashadanki e nostra visa te con otro simán con nostre baitin otro programa edición especial de viva la donna day na camina pa viva la donna day 2014 amita sandra cruz passam feliz anoche para para que sufrir para que si haces la vida hay que vivirla la 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 voy a re noche